Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, no vídeo de hoje, estou no projeto da Carra do Zero A gente vai mostrar todo o forro concluído após a vieta De Monte Santo, na Bahia, canal Cacá Pedreiro O Mister M da Construção Civil O Mister M da Construção Civil, revelando os segredos Inscreva-se e compartilhe Então pessoal, está aqui o meu parceiro Evandro, que fez todo o forro, ficou no capricho Então a gente vai mostrar como foi que foi feito o forro Olá gente, então aqui nessa sala de jantar da cliente A gente fizemos esse forro todo baguetado, forro todo delatado E fizemos também essa sanquinha em L A sanca em L, toda com 15 centímetros de profundidade, 15 centímetros de largura Que tem a iluminação interna por dentro E vai ter os esportezinhos lá na lateral dela, vocês podem estar vendo Aqui seria na sala Na cozinha nós já fizemos o plafond aqui, que vai ser em cima do balcão aqui dela, da cozinha A coifa já está no lugar para ser instalada E aí fizemos o forro Viemos para aqui, aqui tem um cortineiro Cortineiro de 15 centímetros de profundidade Mais 15 centímetros de largura Todo com um delatadozinho, todo separado da junta de delatação Está o cortineiro Aí tem a escada aqui, gente, que a gente fizemos também Que a cliente indigiu Que nós fizemos a escada, tipo, em cima Mesmo metragem de baixo aqui, está vendo? Então em cima nós deixamos o mesmo Que é para ir subindo já dando sequência na escada Essa seria a parte de baixo Agora vamos lá para cima Para subir a escada já tem o mesmo modelinho de lá de baixo Os degrauzinhos no forro de gesso Subindo todo delatado, todo delatadozinho Está aqui Aqui no vão da escada Em cima de onde vai ter o corrimão Aqui a gente fizemos uma sanca em L A sanca em L aqui, ó Do forro Nós fizemos uma sanca em L Que vai com a iluminação externa também Essa é a sanca em L em rasgo Tem um quarto Que é o quarto do bebê dela Fizemos todo com o forrinho delatado Aqui um quartinho básico, quartinho simples Fizemos com o forrinho delatado E está aí esse forro O banheiro é só um forrinho básico mesmo Só com a delataçãozinha, 5 centímetros E esse é o banheiro que vai Depois vai com o revestimento Vai ficar showzinho Aí vem o outro quarto da cliente aqui, ó Tem um quartinho também Um forrinho básico aqui, ó Com toda, com 5 centímetros de delatação Forrinho básico E aqui vem o show Que é a suíte do casal A suíte nós fizemos aqui O sanca em rasgo e o ufo Que está aqui, ó Que vai os spots no canto No central vai o plafãozinho Aqui nas laterais vão os pendentes Que ela vai colocar Os pendentezinhos E dentro da sanca Dentro dessa sanquinha Vai as lâmpadas de LED Depois a gente vai instalar Para deixar tudo instaladinho Certo? Aqui tem o cortineiro Cortineiro do mesmo modelo Do de lá de baixo Cortineirozinho Certo? Aqui fora Nós fizemos no forrinho aqui, ó Também o forrinho delatadozinho também, ó Que é a frentezinha Com dois pontinhos para spot também Vai dois pontinhos de spot aí E pra cá, pessoal Vem aqui o closte da cliente O closte aqui Continua É um cortineiro também, ó Tem outro cortineiro Cortineiro com a juntinha de delatação Vem aqui Passando o cortineiro Tem o banheiro da Da suíte aqui Forrinho básico também Que vai ter só um Dois pontos de luz aí Fez todo o projeto aqui Do forro do segundo andar Então, Cacá Aqui é o seguinte Nós fizemos um forro delatado Todo o forro delatado Depois de cima Depois de cima do balcão No forro Nós fizemos essa sanca em ilha Então, essa ilha aqui Ela tem as partes de iluminação São os dois pendentes E mais o LED Que vai dar dentro da sanquinha lá Certo? Aí aqui Outra sanca de ilha também Porque ela não quis que fizesse A ilha completa A ilha em duas partes Fizemos a primeira parte E a segunda parte Seria o LED Seria o LED aqui dentro E os pendentes Aqui também Aqui nós vamos jogar aqui Um outro plafãozinho Aqui Outro plafão aí Do seu lado aí Tem um plafão aí Tem aqui outro plafão Que vai ter Também para clarear aqui Nessa parte Que ela vai jogar Iluminação para a escada E esse forro Ele é todo delatadozinho Você pode ver Que a delatação dele Todo delatadozinho Junta a delatação Tudo com 6 centímetros O mais importante Chega aí É aqui A delataçãozinha Toda fechadinha Que é para ficar Para não mostrar O baguete furado lá dentro Então Todo bem acabadozinho Aqui para frente Nós chegamos Chega aqui Aqui para frente Nós fizemos Até pé da viga Por que nós não chegamos Até aqui? Porque se a gente chega Até aqui na frente Quando chover Molha Então aqui Ela pode usar aqui Um vidro Se ela quiser Se não quiser usar um vidro Pode deixar desse jeito aí Que não chega molhação Até nele no forro Você pode ver Tudo bem acabadozinho E aí está entregue O parte do terraço Da cliente Olha como ficou aí pessoal Ficou muito bonito O forro Cabemos de Um detalhe Cabemos de fazer agora Você pode ver Que essas manchas Que tem aqui É porque está molhando ainda Está molhado Acabamos de fechar Por isso que tem essas manchas Está tudo no bruto Aqui na bancada pessoal Vai ficar Top demais Essa bancada Ali quando eu for fazer A churrasqueira A gente vai reabrir ali Para fazer a churrasqueira Né Evandro? Sim E esse forro de dilatação Que muita gente já perguntou No comentário É Evandro É para não dar O trincamento Para não dar o trincamento A rachadura Sim, sim, sim Porque é o seguinte Como é uma obra nova E uma obra Que é no último terraço Um terraço imundo Em um andar Ele costuma trabalhar um pouco Então por mais que ela trabalhe aí Esse forro está todo delatado Todo na junta de dilatação O forro está todo soltinho Então pode acontecer o que acontecer O forro fica intacto aí Não tem problema com ele E lembrando você pessoal Que não é inscrito aí no canal Que se inscreva Compartilhe sempre O meu vídeo com seus amigos Deixa aquele like aí Para fortalecer o vídeo E qualquer dúvida Mas ele só sai Está tudo na descrição Evandro Parabéns para você Belíssimo trabalho Fiquei muito feliz Com o trabalho O meu irmão Minha cunhada de Gaia Estou bem Ficou alegre Satisfeito E o mais importante pessoal É a limpeza E a palavra dele Que ele falou Que era com 28 dias Que ele entregou Foi Evandro Hoje está com 21 dias Estou me entregando a obra Fico satisfeito com você Cacá Agradeço você de coração Sem nada Agradeço o meu cliente Que está aí Que é a sua cunhada Seu irmão E estamos aí Eu gosto de fazer o serviço Para o cliente Para o cliente ficar satisfeito E ficar Não é só eu pegar o dinheiro do cliente Eu gosto que o cliente Fique satisfeito Que nem está aqui Que nem hoje Hoje o amigo Cacá Hoje pagou até feijoada Para a gente Estou satisfeito Que ficaram Então Me sinto elogiado Por isso que é bom Quando a gente faz A compra A gente feita O cliente fica satisfeito Fica contente Acaba indicando O nosso trabalho Para as outras pessoas E o mais importante Que eu gostei do Evandro A limpeza Deixou tudo limpinho Então Quando a gente trabalha Também com a limpeza A gente não corre o risco De se machucar Acontecer algum acidente Por isso que vocês Que acompanham o meu canal Sempre A primeira coisa Quando eu me preocupo É com limpeza Porque você Tanto com a obra limpa Você não corre o risco Nenhum De ter algum acidente Evandro Quem quiser Entrar agora Aqui do lado Está o contato do Evandro Do WhatsApp dele Evandro Você é restrito Só aqui Em Monte Santo Ou você viaja Para outros lugares Não A gente viaja Toda essa região Para onde chamar A gente está indo trabalhar Está indo fazer seu serviço O importante é contratar Contratou Nós vamos lá Onde for nós vai lá É igual eu São Paulo Cai aí Tendo trabalho Tendo trabalho Eu gostei Eu gostei muito Do seu trabalho E responsabilidade Com o que faz Palavra Deu a palavra Cumprir Cumprir Então pessoal Por hoje é só Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo Fiquem todos Com o Pai de Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser